E aí, tudo bem? Operações de combate às fraudes do INSS possibilitaram uma economia de quase um bilhão de reais aos cofres públicos em 2019. O valor é mais que o dobro do registrado no ano anterior. O cálculo se refere à suspensão de benefícios ligados a esquemas criminosos. O governo federal liberou mais de 7 milhões de reais para cobrir os estragos da chuva em Belo Horizonte. O dinheiro será usado em ações de socorro a áreas atingidas. Mais de 30 mil pessoas estão desabrigadas. A promotoria da Flórida pediu o arquivamento do processo contra o jogador Jean, hoje no Atlético Goianiense. Ele foi acusado de agressão pela ex-mulher. A promotoria americana concluiu que não há elementos que justifiquem a continuidade do processo. Clica lá no r7.com. Fique agora com as dicas de cinema.